Esta cidade já me deu uma grande frustração O caso que eu conto agora é de partir meu coração Hoje ando nestas ruas como quem não vive mais Fico sempre ligado na ação dos marginais Desconfio até da sombra, já não vivo mais em paz Tarde da noite estava só, bem ali no terminal Um rapaz se aproximou de uma maneira casual Me pediu algum trocado pra ajudar na condução Eu fui muito inocente, não pensei na ocasião Eu abri minha carteira dando mole pro ladrão Mas passe tudo e é pra já Ordenou-me o rapaz Perto dele tinha outro, então fiquei com o pé atrás Pensei em sair correndo ou em dar uma direta Mas eu vi que o outro moço tava numa bicicleta Lá se foi o meu dinheiro, o malaco fez a festa E nesse dia então pensei Como pode meu senhor carregar em mais dinheiro o pobre do trabalhador Já o roubam no governo, no salário, em tribunais Chega um louco de gola e faz a limpa e tanto faz Faço acerto com bandido, desse jeito não dá mais Música 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 Batapé já não se anima mais Tá sentado com a sua mão Na barriga, na baranda Música Quem pensa que ele já largou Música Largou os pés e não gosta de arriscar É a verdade, é a verdade É tão sincero e não tem vergonha não Assim é fácil, assim é fácil Se me convida para um truco ou bobinó O que eu faço, o que eu faço Será estranho, agradecer no que vai dar Música Eu estou, não é Exigindo demais de você Para nada Eu estou, não é Exigindo demais de você Oh, Barnabé Música Sempre tento me aproximar Música Gostaria muito de falar Música Com pessoas diferentes Música Com jeitão de Barnabé Música Música Sinto preguiça quando penso em voar Sou meio chato Sou meio chato Sou meio chato A minha frase não é muito social Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Tomar coragem é melhor das opções Tomar coragem não tem mistério Não será estranho Vamos ver no que vai dar Música Eu estou, não é Exigindo demais de você Barnabé Eu estou, não é Exigindo demais de você Oh, Barnabé Música Dos ciúmes bons Ele nunca gostou Bloqueado Só conta piada Deve ter um trau assunto É possível Vou solucionar Música Eu estou, não é Exigindo demais de você Oh, Barnabé Eu estou, não é Exigindo demais de você Oh, Barnabé Eu estou, não é Exigindo demais de você Oh, Barnabé Não é Música 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 Quem tem a capacidade de ver algo bonito Também Também sempre irá Ver tudo que é triste E vejo com esses olhos Que a terra há de comer A revira Volta do tempo Para sonho do que existe As três marias vão se separar Apagando-se uma estrela de onde está Adeus Adeus três marias Adeus três marias Adeus três marias Tudo deixa seu lugar Alguém que se entrega aos paraguaios Sem esperança nem saudade No santo firmamento Preso na sua idade E a beijo da janela com um galo a cantar Os seus últimos dias a imortalizar As três marias vão se separar Apagando-se uma estrela de onde está Adeus três marias, adeus três marias Tudo deixa seu lugar Se a vida é parceira da morte Não há nada a fazer Tantas coisas estão acontecendo Que não se entende, nunca há de se entender As três marias vão se separar Apagando-se uma estrela de onde está Adeus três marias, adeus três marias Adeus três marias Lá-rá-rá, lá-rá-rá, lá-rá-rá Ser emissão demais, isso eu nunca vi Preciso dessas coisas O que é velho e bom Desconfiando-se Em cidade que é caipira O carnaval é quatro dias A viola é durante o ano inteiro Então não custa ver eu cantar com uma guitarra Uma moda inteira Um rock caipira Anda logo então, aceita-se ou não E já que é fino assim Se é bom, não é da gente normal Mas é diferente, três cores vai gostar de mim Então não custa ver eu cantar com uma guitarra Uma moda inteira Uma moda inteira Um rock caipira Anda logo então, aceita-se ou não E já que é fino assim Se é bom, não é da gente normal Mas é diferente, depois vai gostar de mim Anda logo então, aceita-se ou não E já que é fino assim Se é bom, não é da gente normal Se é bom, não é da gente normal Vai ser diferente, depois vai gostar de mim Também não sou um bicho do mato Mas sou um homem que não vira Lovisão, anda logo então, aceita-se ou não E já que é fino assim Se é bom, não é da gente normal Mas é diferente, depois vai gostar de mim Anda logo então, aceita-se ou não E já que é fino assim Se é bom, não é da gente normal Mas é diferente, depois vai gostar de mim Mas é diferente, depois vai gostar de mim Mas é diferente, depois vai gostar de mim O governo é gostosa na praia Você fala a minha língua Tá no esquema, o governo é ladrão Mas todos gostariam de estar no governo Dinheiro fácil com a mão boa É uma cobra comendo a outra Pra mim tem que fazer rir Parente ou amigo, tá feito comigo Há lutas demais que empresários de menos Se tem confusão com quem não se mete Pode ter chuva de canifete Onde a cultura se resolve Não diga parceiro Que nunca ouvi O melhor lugar do mundo Pra seguir É no Brasil Por todo amor que houver nessa vida Com a violência descontraída Tem que ter jogo de cintura O Brasil não combina com guerra Mas o Brasil combina com o Rio O Brasil não combina com a violência descontraída Mas o Brasil não combina com a violência descontraída A violência descontraída Hoje sou eu quem to com a macaca Tiro não pode sair pra pulatra E nunca mais terão A faca e o queijo na mão Por onde passa o trem da vida Há uma chegada e uma partida Vai levantando pó Deixa pouco rastro só E com meu tato eu vou jogando Eu vou botando fé Ó mesmo se aqui não ganhe O mundo estão sequer Nenhum faroeste cai O nego dizendo é só passando Por cima do meu cadáver Você vai ver que cai Não adianta nem gritar a nossa vez Agora nunca tanto faz Esse era o empurrão que faltava Agora não falta mais Nem preciso ao mundo demonstrar Se só detestado ou mente mal Se todo é sujeito Se eu nos deixar pra trás E hoje não passa mais E hoje não passa mais E hoje não passa mais Muitos chão já passei Pra chegar até aqui Nosso sonho agora é mentira a cumprir Mas na hora da cumprir Mas na hora de enfiar o pé Tem que dar ganho já pra si É só assim que fica É só assim que fica e vai Não vem ao que vier Não adianta nem gritar a nossa vez Não adianta nem gritar a nossa vez Agora nunca tanto faz Esse era o empurrão que faltava Esse era o empurrão que faltava Agora não falta mais Nem precisa ao mundo demonstrar Se só detestado ou mente mal Se todo é sujeito Se eu nos deixar pra trás E hoje não passa mais E hoje não passa mais E hoje não passa mais É hoje não passa mais É hoje não passa mais É hoje não sei se tá mais ص A CIDADE NO BRASIL 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 O que fazer se escolha não tem E a esperança fugiu de trem Assombração hoje há na TV E o amor só uma equação Mas houve um tempo em que tudo era real Deixado a sorte de nossas próprias mãos Quem já sonhou poder criar Máquinas lutam sem parar Por todo mal não querem saber Se os filhos dos adultos vão pagar Onde tudo se perdeu Onde o mundo se desmachou Tanta pressa pra viver Esse tempo que acelerou Progredindo só por fora E ao dormir em silêncio e escuridão Com a cabeça guerrear Essa loucura acima da razão Vida moderna se consumar A chocadeira gigante das nações Já não importa o país onde nasceu Com um comando após o outro tudo apaga Quem viverá? Quem vive? Quem viveu? Quem viveu? Com um comando após o outro tudo apaga Quem viverá? Quem vive? Quem viveu? Onde tudo se perdeu Onde tudo se perdeu Onde o mundo se desmachou Tanta pressa pra viver Esse tempo que acelerou Progredindo só por fora Onde tudo se perdeu Onde o mundo se desmachou Tanta pressa pra viver Tanta pressa pra viver Esse tempo que acelerou Progredindo só por fora Sem completar o vazio esquerdo do peito Onde tudo se perdeu Amém Sabe daquela última, eu estou muito doido pra acompanhar E por mais que eu assista um fato sem noção É de fino gosto comer e beber da desilusão Quem te chuta, te bota na lama, não vê isso não Não diz que diz, que diz, que diz Foi assim que você se encancurou De besteira, que horror, até que você chega Ah, ah, ah Sabe daquela vida, ai, ai, vai de mal a pior, tropeçando em tudo Agora me fala que a culpa é toda dos outros Agora me fala que a culpa é toda do mundo Que pessoa contente e vazia, que perdeu a razão Que só mede os desejos por meio da tentação Tá bom Não diz que diz, que diz, que diz Foi assim Que você se encancurrou De besteira, de horror, até que você chega Sabe daquela última, eu estou muito doido pra acompanhar E por mais que eu assista um fato sem noção É de fino gosto comer e beber da desilusão Quem te chuta, te bota na lama, não vê isso não Eu não disse, que disse, que disse, que disse Na rádio aí que eu sintonizo um sinal De 80 anos atrás E sinto que as pessoas sérias Todas já bateram com as botas Perrante com música eletrônica É de gosto duvidoso Mas quem tem gosto fino Cada vez mais vai gostar de baixaria E ninguém mais se entende nessa joça É uma vila ou uma pareja da roça Então eu ouço três rádios ligados Dentro da minha cabeça Todos passando ao mesmo tempo Notícia, missa e futebol E ninguém mais se entende nessa joça É uma vila ou uma pareja da roça É o que você quiser 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 E tudo que eu ouço lá Não é um momento pra dizer Mesmo assim Não troque sua dó Pelo grama desse ansílio Pois o mundo vai tão longe outra vez Pra chegar no mesmo lugar Ninguém mais se entende nessa joça É uma vila ou uma pareja da roça Eu nasci no norte e fui pro sul Deixei muita alma pra trás Deixei muita alma pra trás Minha cidade Volta toda a alma que deixei lá Volta toda a alma que deixei lá Onde há noites prostras Com o ar do sertão Ela que vão me enterrar Eu nasci no norte e fui pro sul Eu nasci no norte e fui pro sul Minha cidade Volta toda a alma pra trás Tanta que mal posso com a saudade Desse tempo que não voltará Pra seguir em frente do seu destino Nenhum coração se engana Então quando volto pra minha cidade Volta toda a alma que deixei lá Certas coisas não se podem escolher Eu sei onde é meu lugar Onde faz calor em toda estação Na canção de um caboclo a sossegar Onde há noites frescas com o ar do sertão É lá que vão me enterrar Onde há noites frescas com o ar do sertão É lá que vão me enterrar Onde há noites frescas com o ar do sertão É lá que vão me enterrar Onde há noites frescas com o ar do sertão Onde há noites frescas com o ar do sertão Onde há noites frescas com o ar do sertão